A bromoprida, ela é muito indicada em gravidez. Tem obstétrica que não gosta, tem obstétrica que não prescreve, porque ela é categoria C. Então, como ela é categoria C, ela exige uma avaliação do risco-benefício, mas não tem comprovação de que ela causa má formação fetal. Então, o que os médicos fazem? A mulher tá com hiperemese gravídica. Tem gente que fala hiperemese, tem gente que fala hiperemese, tá? O que é isso? É uma condição onde a mulher vomita tanto que ela vai precisar de ficar internada. E aí, nesse caso, utiliza-se a bromoprida. Ela é escolha, nesse caso, de internação, né? Por conta de hiperemese ou hiperemese gravídica. É uma condição grave, né? A mulher, ela pode ficar desidratada e pode causar problema pro neném. Então, toma-se porque melhor correr o risco com a bromoprida do que deixar a mulher do jeito que ela tá lá passando mal. E tem o vonal. Então, alguém já perguntou aí, vonal não pode mais? Não é que ele não pode mais, tá? O que acontece? É, ele até pouco tempo atrás, ele era um medicamento top, top de linha pra enjoo de gravidez, né? No meu caso, quando eu engravidei, eu usava vonal todo dia, duas a três vezes ao dia. Porque eu tive muito enjoo até completar quatro meses de gestação. Quando eu completei quatro meses, o enjoo foi diminuindo. Mas eu tive muito enjoo, vomitava praticamente todos os dias. E eu tomei vonal o tempo inteiro. Só que no ano retrasado, começaram a surgir alguns estudos que sugeriram que uma relação entre a má formação orofacial de algumas crianças a mães que tomavam o vonal. Então, não é que esses estudos, eles não foram estudos conclusivos. Não tá batido o martelo que foi o vonal que causou aquilo. Só que todas as vezes que aparecem alguns estudos assim, a comunidade médica, ela já fica receosa de poder, de passar o medicamento e de dar alguma coisa, né? Eles fizeram um levantamento e eles perceberam assim, que tantas crianças, tantos por cento de crianças que tiveram deformação orofacial, elas tiveram, as mães tomaram o vonal, né? Então, existe assim, uma suspeita de que o vonal cause má formação orofacial. Por isso, muitos obstetras deixaram de passar o vonal. Mas muitos continuam passando. Avalia-se o risco de haver essa formação com o benefício que a mulher tem de não se sentir enjoada durante a gravidez, né? Então, isso vai variar muito do prescrito. O que eu falo pra você? Você, como farmacêutico, não caia na besteira de você indicar um vonal, né? Porque é uma responsabilidade. O que é a 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